Sorário Pipoca, pegada o controle que vai começar Fala galera do Pipoca Controle, eu sou o Chebby E vamos falar um pouquinho sobre o novo filme da Pixel Lardil, que filme? Não, vou dar spoiler né galera Mas antes disso, já fortalece aqui o vídeo do canal Deixe seu like, comenta o que você espera desse filme Ou o que você achou Porque o filme lançou dia 16 de junho Então galera, esse vídeo vai ser um resumão, então vai ter spoiler Já estou deixando bem claro, vai ter spoiler Então vamos comentar um pouquinho, um resumão, comentar um pouquinho O que eu esperava, se eu for surpreendido, se realmente vale a pena esse filme Se decepcionou Então vamos falar sobre o Marcos Mignon Porque ele foi o dobrador do Buzz Vamos para o resumão do filme Galera, já mostram o Buzz em uma missão Com a sua melhor amiga E nessa missão, eles param no planeta Na terra, hostil E nisso está um novato junto com ele O estagiário, como diz ele O estagiário está junto com ele O novato, no caso E aí acontece vários Um planeta muito hostil Criaturas pegando ele Vem um monte de aliens meio que atacar ele Tipo uns morcegos Morcegos não, uns mosquitão Cabuloso Para cima dele Eles conseguiram escapar, entrar na nave Eles entrou na nave O Buzz começou a pilotar A nave Mas quando ele foi subir Puf Bateu Tipo uma Vamos dizer assim Que eu posso Uma pedra gigante Tipo o iceberg Do Titanic Lembra? Brincadeira Mas bateu Quebrou a nave Infelizmente Um monte de galera Que estava nessa nave Teve que ficar E descobriu um jeito De voltar para a terra Né galera Porque O Buzz quebrou a nave E assim que achar um jeito De fazer A nave Puf Voltar No tempo É Voltar para casa E aí Nesse meio tempo O Buzz O Buzz O Buzz Fica triste Fala Comandante Pode me prender Eu vacilei Pode me prender Mas ela fala Você é o único Capaz Aí ele fala Então tá bom né Então vamos fazer Aí ele faz o cristal De alta velocidade Tipo um Negócio que é combustível Na nave Para fazer a velocidade Da luz Para Puf Para passar E nisso Ele vai Vai Consegue A equipe faz E o pessoal Já começa a montar A moradia deles Durante aquele Planeta hostil Aquela terra hostil Que eles estão Vários cipó Tenta pegar eles Durante E nisso O Buzz Entra na nave Puf Puf Passa nos três anéis Lá Puf E volta para a terra Nisso que ele volta Para a terra Ele acaba descobrindo Que nesse tempo Que ele viajou Para chegar Até a terra deles Ele ficou Quatro anos Fora E ele não envelhecia Porque ele estava no espaço E o restante do pessoal Lá Que estava lá Infelizmente Envelhecia Sua melhor amiga Envelheceu E ele descobriu Que a sua melhor amiga Conseguiu encontrar O amor da vida dela E começou a ter filhos E ele viu Que o tempo dele Estava passando E ele acaba ganhando Nela O Sox O gato mais fofo O robô gato Terapeuta O robô Sox O gato foi feito Para fazer companhia Para ele Porque sabia Que ele ia voltar Meio norteado O Buzz E uma solidão profunda Porque passou Quatro anos A vida dele E ele querendo Tirar o pessoal Da terra E ele foi de novo Fez outro cristal Ficou mais quatro anos O pessoal ia Evelhecendo Ficou nessa linha Vai Tenta Vai Tenta Até então Ele recebe a notícia Que mudou O comandante Chegou outro comandante De novo E a sua melhor amiga Tinha deixado Uma mensagem Para ele E mostra Que ela estava Doente E a sua netinha Isis Entrava lá Em cena Mas antes disso De continuar Essa história Já deixe seu like Comenta O que você está achando Desse vídeo E também Não esquece Deixe seu like Clica aí Ajuda muito O canal Pipó Controle Se crescer E espalhar Essa resenha Esse resumão Dos desenhos Um resumão De série De filme Que eu falo Aqui para vocês Troco ideia Com vocês E também Um pouco De teoria Um pouco Do que eu achei Então já dá Aquela moral Deixe seu like E comenta Valeu Compartilha E não esqueça Também estamos lá No Instagram TikTok Spotify Galera Praticamente em todos os lugares Todas as plataformas digitais Com o mesmo user Ou é Arroba Pipoca Controle Ou é Pipoca E controle Beleza galera Está aqui embaixo Na descrição Então você Dá uma olhadinha lá Voltando para o filme E aí o Buzz Acaba de ver Aquele vídeo Acaba de ver Que a sua melhor amiga Infelizmente Faleceu E aí o comandante Fala para o Buzz Buzz Já era Encerraram Não vamos mais Tentar Voltar para a terra Já passou anos E Infelizmente Não conseguimos Voltar mais para a terra E vamos fazer um laser Tipo uma cúpula de laser Para Evitar né Que o Cipós Os outros aliens Atacem ele E fica lá Porque Passou muito tempo Todo mundo criou sua família Foi crescendo E acabou se incomodando lá O pessoal E o Buzz Nunca conseguia voltar Né E ele ficou Fazendo esse ciclo Vai 16 20 62 anos Aí quando o Buzz Volta todo triste Aí o gato Sox O melhor amigo dele Sox fala Eu consegui Ele conseguiu Fazer a combinação Do cristal Da ultra velocidade Ele conseguiu E o Buzz Como ele Tem isso com ele Que ele tem que ser Da patrulha estrelar Ele tem que trazer O pessoal perto Ele falou Então eu vou tentar Pela última vez Pegou o gato dele Fez a combinação Com o Sox Conseguiu resolver Pum 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 Pegou o cristal Levou Pegou Subiu numa aeronave Colocou lá Na maior correria Numa maior muvuca O comandante falou Não Você vai ser preso Não sei o que Você vai ser banido Nunca mais vai ser Da patrulha estelar E o Buzz pegou O gatinho dele Colocou Colocou E ele Pum 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 Foi Passou Vinte anos Ele acaba Acaba encontrando Quem? A neta Da melhor amiga dele A Isis Isis tava lá Com uma armadura E aí Ele descobre Que tá tendo O toalho Indie sugando As coisas Levando pra nave dele E o Buzz precisa voltar E a terra Como a terra dele Passou 20 anos Esse alien acabou dominando Todo mundo está em perigo O Buzz acaba montando uma equipe De ambiciosos Vamos falar assim Uma equipe bem diversificada Com o Mo e com a Debbie A Debbie é uma Uma prisioneira Estava solta por conta disso É uma senhora muito engraçada O humor dela é demais junto com o Mo O Mo Ele é muito engraçado Ele fica com a caneta o tempo todo O Buzz acaba Só tem eles até a rede O gato dele Eu vou seguir esses malucos Entrou na turma E o Buzz fala Preciso ir até a base Para ver se eu consigo descolar Os uniformes dele Porque o Buzz Só tinha a roupa da aviação dele Que ele fica viajando A nave dele Ele foi Encontrou Aí tinha lá O moral Cheio das roupas dele Da amiga dele Dele Dos outros patrulheiros No caso E ele colocou O uniforme Galera Essa cena foi nostálgica Com certeza você falou Caraca A Pixel Realmente Mandou bem demais Galera E aí colocou a equipe toda dele A roupa E eles conseguiram Sair daqui Naquela Galpão Que estava abandonado Com Com armamento Com a roupa dele Até então Eles conseguiram E estava indo para outra nave Para consertar a nave dele Que finalmente ele conseguiu Resolver O problema da nave Que era a combinação Para conseguir Pôr a força na nave Para ela Atingir a velocidade E escapar Até então Porque ele fazia o teste Para ver se realmente Ele ia conseguir Voltar Pegar a nave E voltar para a terra dele E ele sempre fazia esse teste Ficava quatro anos fora Então ele conseguiu Dizendo O mistério Que ele conseguiu Atingir a velocidade E acabou passando Vinte anos depois E ele precisava Ir para essa nave Mas essa nave Estava em uma área De risco Que estava sendo atacada Até então Ele descobriu Vários Vários Robôs Alienígenas Impiedosos Vamos dizer assim Que começou a atacar eles E o amigo dele Até então Pegaram o cristal do Bus E o Bus Ficou putz E agora E aí O que acontece Aí vem o spoiler O Zurb Aparece O Zurb Aparece E leva o Bus Junto com ele Para a nave dele E começa uma batalha Insano dos dois Muito bonito mesmo Até então O Zurb O Bus Acaba vendo O seu gato Só Só que Com uma metade De olho O restante É Ferro Mostrou que o gato Já tinha apanhado Para caramba E aí Ele acaba descobrindo Que o Zurb É ele No futuro Galera Exatamente isso É o Bus No futuro Que ele não conseguiu Resolver É meio Doideira Mas quando você Realmente assistiu O filme Ou você que já assistiu Você vai entender Bastante É o Bus No futuro E aí O Bus Não concorda Com o Bus No futuro E o Gatsox Fica com o Bus Do presente E aí Acaba tendo Esse conflito Aquela guerra Entre os dois Até então O Bus Com a equipe dele A equipe dele Fica desesperada Ele consegue Explodir O cristal Da alta velocidade Em cima do Zurb Que é o próprio Bus Fica no espaço O Bus consegue Com a equipe dele Voltar E livrar O pessoal Daquele perigo Que estava acontecendo O comandante Perdoa ele Fala que ele pode Montar a equipe Com vários Soldados Vários patrulheiros Assim Pra ele treinar Montar a equipe dele E ele fala Não Eu já tenho a minha equipe A minha equipe É o Moe O Is É a minha equipe O Sox também Que deu um uniformezinho Até que ele brincar Eu não gostei De dar Estou sem calça Não sei o que É um filme Muito bonito Muito legal A qualidade está Maravilhosa Realmente o filme Está incrível Galera Agora o ponto Me decepcionou? Vou contar Para vocês Eu confesso Essa história De ele ficar Indo Viajando o tempo Eu não imaginava Que o rumo Seria esse Pensei que ia ter Outras missões Mas o filme Mas o filme É muito bom Vale muito A pena Che Que é uma animação Incrível Galera Agora Eu esperava mais Eu esperava mais Porque eu imaginei Que ia ser Muitas outras coisas Talvez poderia Aparecer o Woody Por que não Mas com certeza Vai ter Bus 2 E vamos Falar um pouquinho Sobre a cena Pós-crédito A cena Pós-crédito É bem simples Galera Tem 3 cenas Mas o que mais Vale a pena Mesmo É O que mostra Os URG Abrindo o olho Então vai ter O Bus 2 Provavelmente Vai ser Uma aventura Contra os URG De novo Junto com a equipe Dele já Mais preparada Já manjando mais Sabendo usar O uniforme Mas Isso é fato Que vai ter Lardinho 2 A A dublagem Do Marcos Mion Pra mim Tá perfeito Claro Que quando você Entra no cinema Você já percebe Que é o Marcos Mion Mas passando 5, 10 minutinhos Quando ele Começa a ter Vários diálogos Você acaba esquecendo O cinema É igual Quem assiste Em inglês A voz do Chris Evans Ninguém fica Ah, Chris Evans Passa um tempo Você acaba Esquecendo Então é de boa O pessoal Criticou muito Mas acho que Não há necessidade Pra isso Claro O pessoal é que Igual eu As Silvas As Silvas A Chitar Story Queria o dublador Do desenho Do brinquedo Mas no caso Aqui A tecnologia Mudou O formato Do desenho Mudou O detalhe Do desenho A coisa mais linda A sambrancelha Você vê O detalhe Do uniforme Da roupa Do bus Da patrulha Dele Que tá Pô Tá fantástico Detalhe Da nave Espaço Assim Tá muito bonito Muito colorido É um desenho Muito Bem feito Mesmo a pixel Tá mandando Bem demais E a tendência Cada vez Melhorar a pixel Junto com a Disney Melhorar esses desenhos Tá muito realista Tá Pô Surreal Tá muito bonito Então vale muito A pena assistir esse filme Claro Eu esperava mais Mas não decepcionou Não Foi um filme Muito bom Com certeza Eu vou assistir Várias e várias vezes Porque é um clássico Praticamente Toy Story E vai virar um clássico O Larry Dill Também Sem dúvida Então Galera E eu vou falar pra você Uma coisa é certa A tendência do desenho Cada vez melhorar Não tem como E vamos ver Se não lançar A história do Woody O cowboy E eu queria muito Ver o Woody Ter um filme solo Dele também Por que não né Pixel Dá essa moral Vai que um deles lá Tá assistindo esse vídeo Nunca você sabe né Dá essa moral Fazer um filme do Woody Ia ser maneiro demais Depois ter o 3 Reencontro do Woody Com o Buzz Pô Seria massa demais Imagina Pô Nem Gosto nem de sonhar Mas galera Foi isso Essa resenha aí O resumão Que eu achei do filme Cena pós-crédito Falei aqui Então Pra esse filme aí Vale muito a pena Indico vocês Achei que Tá demais Então dá aquela moral Deixa o seu like Comenta aí O que você achou Novamente falando Custa nada Rapidinho Nem Em 3 segundos Se dá um clique No like Comenta aí Filme massa Massa o seu vídeo Esperava mais Me decepcionou Tá muito bonito O filme Comenta aí Não se esqueça Também o Instagram TikTok Twitter Spotify Arroba Pipoca Controle Valeu galera Espero que vocês Tenham gostado Até mais Tchau 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 Tchau